Meu nome é Maria do Socorro, né? Eu trabalhei numa empresa e passei mal. Aí eu gostaria de saber como que faz que eu já fui procurar os direitos. E tô esperando, aguardando há 19 anos. Eu queria uma resposta, né? Bom poder responder a sua pergunta, Maria do Socorro. Certamente ela é a mesma pergunta de muitos cidadãos que buscam a justiça. Nesse sentido é importante, Maria do Socorro, que você compreenda que o processo ele tem dois momentos. Ele tem um momento em que o juiz vai definir o seu direito e um momento em que essa definição do seu direito vai se concretizar, vai virar o dinheiro que você tem pra receber. Pelo tempo que você está relatando que o seu processo está em curso, está aberto, eu acredito que o direito já tenha sido definido. Você já deve ter uma definição por parte do juiz daquilo que você efetivamente tem para receber. A questão, portanto, hoje deve estar na execução, ou seja, na transformação desse valor que você tem para receber em dinheiro. E, para tanto, é importantíssimo que você colabore com a justiça, que seu advogado traga ao processo os bens que a empresa tem, se a empresa ainda funciona, se ela já não mais funciona, que traga o nome dos sócios para que a gente possa correr atrás e transformar esse seu direito de um título, de um papel, no dinheiro que você tem para receber. Espero ter colaborado, ter esclarecido sua dúvida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.